Música Ex-Tenente-General, Lerian Antimor, receita Comitê Central Fertilin, Takao de Matan, Bania. Tiro raro e reloram tolo fulangné, mais ou menos tugu tolo, Loro Kraik, Tenente-General Reformado atual, Candidato-Presidente da República, Lerian Antimor, vai ser Comitê Central Partido Fertilin, com moro ato foticartão militante Fertilin, mais ou menos decide alterar a raciça em minha agenda, ou de muda-fale, Loro Seluc. Também, na quinta-feira, Loro Kraik, Lerian Antimor, aconselha para a CCF, mais ou menos tugu a conferência para a imprensa, vai ser Candidato-Presidente da República e a Pante Galapa. Lerian Antimor, receita Comitê Central Fertilin, Takao de Matan, Bania, ato foticartão militante partido, tamo tir, Lerian Antimor, mas que la foticartão militante mos, nianafatin e mafretilin. Lerian Antimor, comitê Central Fertilin, ato foticartão, militante Fertilin, militante Fertilin, militante Fertilin, militante Fertilin e comitê central Fertilin. competê com a União Europeia, que é agora e acontecem para a Fertilin. Primeiro, a União Europeia, a União Europeia, doutor Maria Alcântire, a nossa fundadora da Fertilin. E a União Europeia reconhece. Segundo, a União Europeia minimiza capacidade a minha irmã Maria, no da gestor de AAC e no da tema político. Também a minha irmã, que eu nunca mei, a doar com o de Central Fertilim a doar, a doar, a competir com a minha camarada de Ciracelo, que agora, atualmente, é com o de Central Fertilim. Ele viu a minha irmã para o Zota, ou a minha irmã, ou a minha irmã. A belidinha que ataca, a biar, ia em chão militar de Nalara, não é ver que a Constituição, bando, militar tem que a partidária. Mas vê, a declara viver que ataca, a unha frertilim. Mas a atleta que ataca, a prática é o critério da verdade. A frertilim, a defende, a frertilim, a luta para a Nassantona. E já nem, a aula lhe colhia. Situação, o tempo, na hora que não é, que a carros forças armadas, não é que se colhia. O velho, rona, boatos. o velho, a mamãe nunca, a periça, a matemão, não é, não é que o velho, nem tem que, nem tem que, nem a gente, o gendar, o orgulho teve, vai ter que ir atrás, para a Sérgio, que a declara, a frertilim. Não é, a ver, as informações, nem pensam, para o problema, para a Itaú, que o problema, Então, a notícia pública, Lerela explica para o público, quando a razão de luz, quando a decisão de fazer o cartão militante, mas que o rosto, o rosto jornalista, tiram. Ter plano, e a Lerela Fulane, tenente-general reformado, se desloca para o Naro e declara a minha candidatura para o presidente da República, para o povo de Naro e a Lerela Lima, Fulane. Na polão, se ver, justinha no ano, se amém.